Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 9 de novembro de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 33ª Reunião Ordinária do Exercício de 2020, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para quem em pé cantemos o Hino Nacional Brasileiro. O Vino e Piranca, as margens plócidas, um povo heróico, um grado returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, cana, cana, sal e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bávio do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Tentado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado a sol do novo mundo. Do que a terra, mais gavida, teus risonhos, limpos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, barulho, ostentas, estrelado. Vem de governo e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás com o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao seu horário para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça, ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. Salmos, capítulo 45, versículos 6 e 7. Matéria do Legislativo. Projeto de Decreto nº 2, barra 2020. Dispõe sobre aprovação das contas do Poder Executivo de União da Vitória. Referente ao exercício de 2017. Fim do expediente, Senhor Presidente. Fim do expediente, solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores edis inscrito para o uso da tribuna no horário do expediente. Encontra-se inscrito o vereador Jair Brunhago. Concedo a palavra ao vereador professor Jair Brunhago. Uma boa noite a todas e a todos. Senhoras e senhores, está chegando o momento de decisão final das eleições. Na próxima sessão, com certeza, teremos aqui nessa Casa de Leis, pessoas radiantes comemorando o resultado, pessoas não tanto dependendo do resultado, mas está chegando à reta final. A gente percebe, exatamente tendo em vista, o nervosismo no dia a dia e também, ao mesmo tempo, a necessidade do trabalho. É com alegria que nós vemos as obras da tão sonhada e esperada ponte sendo concluída. Dentro dos prazos estabelecidos, da mesma forma, as obras concluídas na Praça Central, do estádio, dos asfaltos do Mosulon, da Braulina, quase concluída em alguns trechos, em vários bairros. Nós estamos aí com 22 ruas sendo asfaltadas com parceria com o governo do Estado, com verbas também liberadas por essa Casa de Leis, e também a Marechal, que é uma obra de parceria aí, junto com o deputado Usenbrach e o governo do Estado. Mas também, nem tudo é alegria. Algumas coisas nos preocupam, senhoras e senhores. Tendo em vista a gente pertencer à Comissão de Justiça dessa Casa de Leis, fui procurado por alguns munícipes trazendo uma denúncia que envolve esta Casa de Leis, que envolve membros desta Casa de Leis. Por isso, senhor presidente, nós precisamos, no menor passo de tempo, dar transparência dar visibilidade e clareza nos fatos. Aonde a Comissão de Ética precisa se pronunciar, tomar atitude e verificar isso que eu vou mencionar agora. Em Diário Oficial do Governo do Paraná, número 107, 94, barra 2020, tem-se um protocolo solicitando a instauração de um processo de investigação. Vou ler o protocolo. Protocolo aberto conforme portaria número 01 de 2020, para apurar as possíveis irregularidades nos cadastros e espera de vagas escolares e cumprimento da instrução número 03, 2009, da SEED, PPGE. procurei também verificar. Esse processo foi instaurado e concluído e protocolado junto à parte jurídica da SEED. O protocolo é o número 16.989.269-5. Esse processo tem uma conclusão. Senhor presidente, precisamos que o senhor, como presidente, designe que a comissão de ética e veja do que se trata e qual for esse parecer final desse processo. porque nele envolve o nome e o trabalho dos quatro anos desse poder legislativo. Portanto, temos que esclarecer se há alguma dúvida. Enfim, eu estive junto porque ao acessar isso a gente vê qual é o estabelecimento, onde está sendo instalado o colégio militar. Estive junto ao estabelecimento conversando com pessoas ligadas ao estabelecimento, com denunciantes do caso. Enfim, segundo a instituição de ensino e segundo denúncias, envolve a direção da escola que, para fazer alteração na lista de espera de vagas do colégio militar, do novo a ser instalado no ano que vem, precisa de uma chave, seja uma senha que somente o secretário ou o diretor terão autorização para isso. mas ao mesmo tempo terá que ter a co-participação decisão ou não também do coordenador geral da polícia militar que é o capitão Zem. Lá tem o diretor o João, o secretário não lembro o nome, são os nomes que juntos estão. O que que estes pais que requerem o direito da garantia restabelecida da vaga dos seus filhos na ordem que eles dizem ter sido adulterada, alterada essa lista para beneficiar familiares ligados ao poder legislativo. Desta casa de leis. Portanto, há necessidade, sim, de saber qual foi o parecer final, qual foi a conclusão desse processo. por quê? Por enquanto existe uma denúncia de tráfico de influência, de usar da função do legislador ou da função que culpa junto ao serviço de ensino para classificar, melhorar a classificação inscrevendo quem não havia direito e retirando quatro nomes possíveis, segundo esses os pais, que estariam sido, teriam sido tirados da lista sem consulta, sem falar com eles e incluído novos nomes no lugar desses que tinham direito garantido. Portanto, há necessidade que se veja o parecer disso, porque foi publicado já em meados de outubro, final de outubro, a portaria que instaura o processo à sindicância, o levantamento. O órgão responsável, que é o Núcleo de Educação, com a ouvidoria, cumpriu o seu papel legal, chamou os nomes envolvidos, ouviu a todos, com o seu grupo jurídico, exarou um parecer e enviou a justiça, ao Conselho de Justiça, ao sistema, ao jurídico da SEED. mas ouvindo esses pais, ouvindo pessoas ligadas ao estabelecimento de ensino, me preocupa quanto ao uso da influência, política, tráfico de influência, para classificar parentes, familiares, ligados ao legislativo. portanto, aí abre um leque muito grande e que é necessário, senhor presidente, medidas urgentes para restaurar e comprovar a clareza e a lisura dos trabalhos desse poder legislativo. caso havendo responsáveis ou culpados, aplique-se exatamente através do Código de Ética e a Comissão de Ética as medidas cabíveis, se assim forem necessárias. Portanto, aqui fica a minha denúncia, senhor presidente, para que a Comissão de Ética verifique isso. Eu fui até onde? Eu, como vereador, poderia ir buscar dados sem aqui definir quem são os envolvidos, mas que comprovadamente este fato deve ter ocorrido pelas formas com que esses pais dizem seus filhos terem sido tirados da lista e surgido do nada nomes ligados a este poder legislativo, eles estão muito convictos de que realmente nós precisamos tomar conhecimento e dar luz a essas informações e que se esclareça sim ou não a quem é de competência ou que se responsabilize o tal praticante desse ato. Muito obrigado e uma boa noite a todos. não havendo mais inscrição para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de decreto número 2 barra 2020 dispõe sobre aprovação das contas do poder executivo de união da vitória referente ao exercício de 2017 fundamentação comissão de finanças orçamento e patrimônio processo número 242.553 barra 2018 TSE Paraná assunto prestação de contas do prefeito municipal exercício financeiro de 2017 entidade município de união da vitória interessado responsável Hilton Santinho Roveda parecer relator da comissão de finanças orçamento e patrimônio vereador Fernando Edgar Vier chegou a esta casa de leis o processo de prestação de contas do município de união da vitória estado do Paraná relativa ao exercício financeiro de 2017 processo número 242.553 barra 2018 no qual a segunda câmara do tribunal de contas do estado Paraná sob a relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão emitiu o acordo de parecer prévio número 150 barra 2020 recomendando o julgamento pela regularidade das contas do senhor Hilton Santinho Roveda chefe do poder executivo do município de união da vitória referente ao exercício financeiro de 2017 1 do cabimento a comissão de finanças orçamento e patrimônio atendendo a previsão legal e regimental teve distribuído o processo de prestação de contas para conhecimento manifestação e elaboração do parecer o qual deverá ser acompanhado do respectivo decreto legislativo 2 da tempestividade conforme previsão legal as contas ficaram à disposição da população pelo prazo de 60 dias 3 do contraditório e ampla defesa ao gestor do município de união da vitória foram franqueadas vistas do processo para fins de cumprimento do parágrafo 4 do artigo 215 do regimento interno entretanto considerando o acordo de parecer prévio pela regularidade das contas de sua responsabilidade não houve apresentação de contraditório 4 da análise das contas trata-se das contas do senhor Hilton Santinho Roveda chefe do poder executivo do município da união da vitória referente ao exercício financeiro de 2017 analisadas pelo tribunal de contas do estado do paraná na forma legal em exame realizado pela coordenadoria de gestão municipal conforme consta na instrução número 1267 barra 2020 aquele órgão conclui pela regularidade das contas seguindo o entendimento da coordenadoria de gestão municipal o ministério público de contas também se manifestou pela regularidade das contas conforme exarado no parecer número 369 dígito 4 assim de acordo com os pinativos da cgm e do mpc a segunda câmara do tribunal de contas do estado paraná recomendou o julgamento pela regularidade das contas do prefeito municipal de união da vitória exercício de 2017 senhor hilton santinho roveda cpf número 030 419 409 dígito 30 gestor da entidade no exercício desta forma temos que as contas relativas ao exercício financeiro de 2017 de responsabilidade do senhor hilton santinho roveda foram devidamente analisadas e julgadas pelos órgãos competentes tendo sido encaminhadas a câmara municipal para julgamento conforme estabelece a constituição federal a lei orgânica municipal especialmente os artigos 215 a 218 do regimento interno desta casa de leis os prazos estabelecidos nos artigos regimentais acima citados foram devidamente observados 5 considerações finais ao verificar os autos da prestação de contas do exercício 2017 entendo pelo acolhimento do acórdão de parecer prévio número 150 barra 2020 segundo a câmara o qual embora não tenha caráter decisório vinculativo demonstra a análise efetiva das contas pelos órgãos competentes assim cabendo ao poder legislativo a decisão final acerca das contas do poder executivo conforme apontado no artigo 31 da constituição federal este relator apresenta o seguinte parecer 6 do parecer após minuciosa análise do constante no processo número 242.553 barra 2018 e considerando o acordo de parecer prévio número 150 barra 2015 segundo a câmara do tribunal de contas do estado do paraná opino pela regularidade e aprovação das contas relativas ao exercício de 2017 de responsabilidade do prefeito municipal de união da vitória senhor ilton santin roveda é o parecer está em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento patrimônio favorável ao projeto de decreto número 2 barra 2020 votação única do projeto de decreto número 2 barra 2020 dispõe sobre aprovação das contas do poder executivo de união da vitória referente ao exercício de 2017 está em discussão conforme regimento interno artigo 195 inciso 2 a votação das contas do município se dará de forma nominal dessa forma peço que se manifeste pela ordem a vereadora alandra roveda grande favorável senhor presidente vereador Diego Diego dos santos favorável ao projeto de decreto número 2 barra 2020 vereador almiris bugai filho favorável senhor presidente vereador emerson de souza favorável vereador fernando fernando edgar vier favorável ao projeto de decreto número 2 de 2020 vereador césar empinote favorável senhor presidente vereador professor jair brunhago favorável ao projeto de decreto 2 de 2020 senhor presidente vereador jimmar carlos pogos favorável senhor presidente vereador albino chuerzovski favorável senhor presidente vereador juarez tica favorável senhor presidente vereador valdecir jose rático favorável ao projeto de decreto 2 de 2020 peço que manifeste o voto que fará através de uma ligação telefônica vereadora pastora santa eu vereador ricardo adriano sas voto favorável ao projeto de decreto número 2 barra 2020 portanto em turno único aprovado o projeto de decreto de número 2 barra 2020 que parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento patrimônio dispõe sobre a aprovação das contas do poder executivo de união da vitória referente ao exercício de 2017 fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia essa presidência deixe a livre a palavra os senhores vereadores que desejarem fazer o uso nada mais havendo agradeço senhores vereadores a próxima reunião ordinária será no dia 16 de novembro 2020 em horário regimental senhores vereadores obrigado e boa noite e